Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Curiouti aqui do canal MK Fisiologia e nesse vídeo a gente vai finalizar a nossa discussão sobre transmissão sináptica falando sobre plasticidade sináptica. Prestem atenção no nome, plasticidade lembra plástico, que é basicamente um material maleável, ou seja, que pode mudar de forma. No caso das sinapses, elas também são maleáveis, por isso a gente fala que elas têm plasticidade. E podem, portanto, ser modificadas. Embora as sinapses elétricas também podem sofrer modificações, como por exemplo a alteração da permeabilidade da junção comunicante, nesse vídeo a gente vai dar mais detalhes sobre as modificações que acontecem nas sinapses químicas. Nessas sinapses, as modificações podem durar de alguns milissegundos a alguns minutos, sendo consideradas modificações de curto prazo, ou podem durar de horas a dias ou até mesmo anos, sendo consideradas modificações de longo prazo, as quais estão envolvidas nos processos de aprendizagem e memória. Mas antes de falarmos sobre as modificações de longo prazo, primeiro a gente precisa falar sobre as modificações de curto prazo. Entre essas modificações, as mais simples acontecem após o disparo de dois potenciais de ação seguidos no neurônio pré-sináptico, com intervalos de alguns milissegundos entre esses dois potenciais de ação. De modo geral, quando o intervalo entre os potenciais de ação é bem curto, menos de 20 milissegundos, o segundo potencial de ação pode liberar uma menor quantidade de neurotransmissores do que o primeiro potencial de ação, pois provavelmente muitos canais de sódio e cálcio dependentes de voltagem ainda não se recuperaram do primeiro potencial de ação, e se encontram inativos em sua grande maioria. Dessa forma, o fluxo, ou a entrada de cálcio no terminal pré-sináptico é pequena, e portanto menos neurotransmissores podem ser liberados, provocando assim um potencial pós-sináptico, nesse caso um PEPs, menor do que o primeiro, ou seja, diminuísse a eficiência da transmissão sináptica. Esse tipo de modulação de curto prazo é chamado de depressão por pulso pareado. Quando o intervalo entre os dois potenciais de ação é um pouco mais longo, de 20 a 500 milissegundos, o segundo potencial de ação pode liberar uma maior quantidade de neurotransmissores do que o primeiro, pois provavelmente nesse intervalo, mais canais de sódio e cálcio dependentes de voltagem já se recuperaram no primeiro potencial de ação, e mais cálcio pode entrar no terminal pré-sináptico. Esse cálcio pode se somar com o cálcio que entrou no primeiro potencial de ação, mas que ainda não teve tempo suficiente para sair do terminal pré-sináptico. O resultado disso é a liberação de mais neurotransmissores na fenda sináptica, o que provoca um potencial pós-sináptico, no caso um PEPs, maior do que o primeiro, ou seja, aumenta-se a eficiência da transmissão sináptica. Esse tipo de modulação de curto prazo é chamado de facilitação por pulso pareado. O último tipo de modulação de curto prazo que podemos citar é a potenciação pós-tetânica, isto é, o potencial de ação que vier após uma estimulação tetânica no neurônio pré-sináptico pode liberar mais neurotransmissores e causar um potencial pós-sináptico maior do que antes da estimulação tetânica. E o mais interessante é que esse efeito pode permanecer por alguns segundos ou até mesmo por alguns minutos. E isso acontece, pois, após a estimulação tetânica, ou seja, após o disparo de vários potenciais de ação numa frequência de 20 a 50 Hz, muito cálcio entra no terminal pré-sináptico. E isso pode causar a ativação de algumas proteínas específicas que podem aumentar a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. E por isso, esse efeito pode permanecer por um pouco mais de tempo do que na facilitação por pulso pareado, que dificilmente ocorre se o intervalo entre os dois potenciais de ação é maior do que 500 milissegundos. Mas se a estimulação tetânica for de altíssima frequência, em torno de 100 Hz, e com duração maior, a facilitação pode permanecer por ainda mais tempo, por horas ou por dias, sendo, portanto, agora uma modulação de longo prazo. Esse tipo de modulação é chamado de potenciação de longo prazo, ou LTP. Esse tipo de modulação parece acontecer em sinapses glutamatérgicas, onde o neurônio pré-sináptico libera o neurotransmissor glutamato. No neurônio pós-sináptico, o glutamato precisa primeiro ativar o receptor ionotrópico do tipo AMPA, que permite o influxo ou a entrada de sódio, despolarizando a membrana. Essa despolarização é necessária para expulsar o magnésio, que bloqueia o canal do receptor ionotrópico do glutamato, o receptor NMDA. Quando esse receptor se livra do magnésio e, ao mesmo tempo, é ativado pelo glutamato, ocorre o influxo ou a entrada de cálcio através do seu canal, elevando a concentração intracelular desse íon. Esse aumento local da concentração de cálcio no neurônio pós-sináptico induz a ativação de proteínas quinases, que podem fosforilar, isto é, adicionar grupos fosfato e aumentar a atividade dos receptores AMPA já existentes na membrana. Ou ainda, essas quinases podem induzir a inserção de mais receptores AMPA na membrana celular. Com mais receptores, as próximas liberações de glutamato podem gerar um PEPs maior do que antes da potenciação acontecer. E outra coisa muito importante é que essas alterações podem permanecer por horas ou por dias. Um mecanismo que poderia explicar os processos de aprendizagem e memória. Ao contrário da potenciação de longo prazo, quando a frequência de disparos de potenciais de ação no neurônio pré-sináptico é baixa, por exemplo, 1 Hz ou 1 potencial de ação por segundo, pode acontecer outra modulação de longo prazo, conhecida como depressão de longo prazo ou LTT, pois ao invés de facilitação, é a depressão que pode permanecer por horas ou por dias. Esse tipo de modulação também parece acontecer em sinapses glutamatérgicas. Porém, como agora a liberação de glutamato ocorre em baixas frequências, a concentração de cálcio devido à ativação dos receptores AMPA e NMDA não aumenta tanto no neurônio pós-sináptico, como quando o glutamato é liberado em altas frequências. Dessa forma, ao invés da ativação de proteínas quinases, ocorre ativação de proteínas fosfatases, isto é, proteínas que desfosforilam tiram o grupo fosfato do receptor AMPA, que agora pode ser removido da membrana celular. Com menos receptores, as próximas liberações de glutamato geram um PEPs menor do que antes da depressão acontecer. Como essa alteração pode permanecer por horas ou por dias, ela também pode participar, claro, dos processos de aprendizagem e memória. Para finalizar nossa discussão sobre modificações de longo prazo, é importante destacar que, além das alterações funcionais, também pode ocorrer alterações estruturais das sinapses, as quais podem ser verificadas por técnicas de microscopia, como, por exemplo, formação de novas sinapses, quando ocorre estimulação de alta frequência, ou perda de sinapses, quando ocorre estimulação de baixa frequência. Os mecanismos por trás dessas alterações estruturais vai além do objetivo dessa aula, mas, para quem quiser mais detalhes sobre isso, eu vou deixar algumas referências na descrição do vídeo. Bom, diante de tudo o que a gente viu nesse vídeo, a gente pode concluir que as sinapses são plásticas. Elas podem ser modificadas dependendo do seu uso, e isso explica a grande capacidade do sistema nervoso de aprender novas informações e guardá-las. Mas, se essas informações não forem úteis e você parar de evocar essas informações, elas podem ser apagadas ou esquecidas. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, comenta aí embaixo, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos que a gente postar por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Abraço! E aí E aí E aí E aí Obrigado.